E devido a alta de casos da Covid foram 69 de ontem para hoje, a prefeitura emitiu um alerta hoje à tarde depois de descobrir que está ocorrendo uma corrida, está ocorrendo uma procura muito grande, principalmente no pronto-socorro da Santa Casa, pessoas procurando teste de Covid, atendimento, mas as pessoas precisam se orientar porque na Santa Casa só casos de urgência e emergência. A recomendação, se você tem síndrome gripal, qualquer sintoma relacionado à Covid, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Por enquanto, a prefeitura não vai obrigar as pessoas a retomada do uso de máscaras, mas houve hoje uma recomendação e que caso o quadro se agrave, haverá obrigatoriedade de máscaras como fez a adamantina e tupã. A prefeita Vera explicou. A clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos, doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade, aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, rua Feb 73, telefone 183528-7494. Está havendo uma certa demora no atendimento, porque é classificado por urgência e emergência, porque vou voltar a dizer de novo o que é o pronto-socorro. Pronto-socorro da Santa Casa é urgência e emergência. Durante o dia, a população tem que procurar os PSFs, mas não é o que está acontecendo. Eles vão tudo para a Santa Casa. Aí, se ela passa por consulta, é sintoma glical, não vai fazer o exame, gente. Para começar, o protocolo do exame, você tem que estar três dias com sintomas gripais para poder fazer o exame. Isso seria feito nos PSFs. Então, a pessoa sai de lá já descontente com o atendimento, só que é o correto. Lá é urgência e emergência. Então, só vai ser feito o exame em pessoas que vão com gravidade já para a internação. Aí, eles vão fazer o exame. Se não, eles vão ser encaminhados ao PSF do bairro para fazer o exame no PSF do bairro. No PSF do bairro, o que está acontecendo? Todos os sintomas gripais estão sendo atendidos na parte da tarde. De manhã, um fluxo da rotina normal de atendimento, com consulta normais. Quem tiver com sintomas gripais com máscara, vai ser atendido na parte da tarde em todos os PSFs. Por enquanto, o município não vai obrigar o pessoal a voltar a usar máscara. Se nós seguirmos o que está no decreto já em vigor, não há necessidade de fazer um decreto obrigando. Porque já existe a obrigação nos setores que são... Os setores... Saúde, transporte. Saúde, transporte. Onde tem pessoas, onde tem o fluxo maior de pessoas. E nas escolas é o que eu estou dizendo. Mande todas as crianças de máscara. E nós vamos utilizar a máscara. Mesmo que a gente não esteja com sintomas gripais. Isso é para proteger a pessoa e também proteger o próximo. Então, use máscara, álcool em gel, medidas de cautela, porque a Covid está em alta. Exemplo de cidades da região, também aqui em Oswaldo Cruz. A gente lembra, duas pessoas morreram vítima da Covid, de sábado até agora, só nesta semana, duas pessoas, né? Uma mulher e um homem. Infelizmente, 131 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia aqui em Oswaldo Cruz.